Aqui tá escrito, né, no seu bóton que você é embaixador. Embaixador da Kalenji. É porque você corre, né, com os pés, né? Aham. E embaixo é a dor, né? Embaixador é o bóton. Nossa. Fala aí, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com a Tati Pelicel, esporte líder da Decathlon Paulista. Tudo bem, Tati? Tudo bem, Denis. Prazer, gente. Então, hoje a gente vai falar agora sobre corrida de rua, né? Yes. Corrida de rua. A Tati tem uma história muito legal sobre como ela começou na corrida. Você poderia compartilhar com a gente? Claro, com certeza. Tudo bem, gente? Bom, a minha história com a corrida, ela começou, na verdade, jogando futebol. Aí eu jogava bola pela faculdade, fiz educação física. E aí eu tinha que correr nos treinos, né? E aí, ok, eu conheci a corrida ali e tal. Ela sabia quem era, eu sabia quem ela era, mas... Ali, tranquila. Não praticava a corrida como esporte. Depois de um período de estresse em vários sentidos da vida, eu engordei muito. E aí eu comecei a correr. E aí eu comecei a levar a corrida como esporte. Então eu comecei a correr e senti muito gosto pela corrida. Correr distâncias maiores, correr mais frequentemente. E aí eu fui perdendo peso, eu fui perdendo peso. E eu pesava 30 quilos a mais, por incrível que pareça. Mas assim, como que foi essa paixão, assim, pra entender? Porque assim, eu, por exemplo, eu tenho um pouco de dificuldade de esportes que envolva somente a pessoa. Somente eu. Sozinho. Entendeu? Qual foi a motivação que você encontrou pra que você pudesse dar prosseguimento a esse seu gosto? Tá. É, foi assim, eu entendi muito forte que dependia de mim. Independente das pessoas que me estimularam, me ajudaram muito. Se eu não fizesse, ninguém faria por mim. Então eu falei, bom, agora é o momento que eu vou me dedicar a isso e vou emagrecer. Eu não quero ficar desse tamanho. Eu olhava assim no espelho e falava, não sou eu aquilo. Então foi uma mudança não só física, mas de mindset mesmo, né? De falar, cara, eu consigo. No começo eu não conseguia correr em si, eu não conseguia ter um ritmo. Eu odiava ter que correr na esteira. Me senti um rato de laboratório, assim, dentro da... Sim, sim. Porém, eu descobri uma coisa que a esteira me ajudou muito. Por ele jogar bola, eu tinha tiros bons, mas eu não conseguia manter o ritmo. E aí eu comecei a vincular muito a corrida com a vida, né? E aí aquilo foi me dando mais motivação. Não adianta você querer sair correndo rápido, sem ter um foco, sem ter um porquê. Eu comecei a treinar realmente pra fazer provas. Então eu fazia várias provas de 5km. E a primeira prova de 5km que eu fiz, eu fiz em 49 minutos. Eu falei, meu, como isso? Não, não é possível. Fui treinando, 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 até eu conseguir diminuir meu tempo. Na verdade a corrida me mostrou um lado muito legal, que dependia só de mim. E o fato de estar sozinha, às vezes, era melhor até do que estar com alguém. Mas por um lado, tem aquela competição. Quem corre sabe, né? Quem corre vai se identificar agora. Você corre pra lá, cheguei um minuto na sua frente. É igual natação, né? Que tem que bater na... Sim, você falou de natação, né? Eu participei de uma competição que eu ganhei uma medalha de prata, cara. Sério? Que legal. Só tinham dois competidores aí. Aqui ia dar uns parabéns, ia dar um abraço, um prêmio. Então, fazer a corrida sozinha foi melhor pra você? Foi. Mas assim, teve um start muito forte. Você falou pra eu explicar melhor a parte de como eu tive essa... Eu já gostava de treinar, eu já gostava de fazer tudo. Mas assim, eu tava num momento onde eu não enxergava as coisas ao meu redor. Comecei a comer muito, comecei a doce, salgado, qualquer coisa, na mesa. E aí, aconteceu um problema na minha família. O meu primo, ele sofreu um acidente. E ele mora na Itália. Eu tinha saído do meu emprego, não o anterior, mas o outro. Eu tinha uma grana legal, eu falei, preciso viver meu primo, né? A hora que eu cheguei lá na Itália, que eu vi o meu primo, eu imensa, de gorda. Eu olhei meu primo, ele tinha ficado em coma há 17 dias. E aí, eu olhei ele com aquele buraquinho da traqueostomia, assim, ele um ano mais novo que eu. Eu fiquei em choque, eu falei, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida? Eu falei, meu, eu preciso tomar o rumo, porque, cara, eu estudei educação física, eu jogava bola, meu. E aí, as coisas foram se ajeitando pra eu começar a fazer o esporte em si. Eu já queria treinar, eu já queria fazer o esporte. E eu comecei a trabalhar naquela época numa outra loja que também envolvia a corrida. E aí, eu comecei a gostar muito da corrida. Eu fiz um post no meu Instagram agradecendo algumas pessoas que trabalhavam comigo e que me estimularam muito a treinar. Porque depois de um tempo eu me machuquei e o médico falou que eu nunca mais ia poder correr e tal. E, cara, eu fiz nove quilômetros no domingo. Cala a boca, médico. É. E foi isso, foi um start muito grande, né? E o fato de ter visto ele naquela situação fez eu acordar pra vida. Eu gosto muito de falar que nada é por acaso na vida. E aquilo, pra mim, se ele não sabe o porquê aconteceu com ele, aquilo, pra mim, eu sei. Salvou a minha vida ali naquele momento ter visto ele daquela forma. Fez eu acordar e voltar. Falou, pá, peraí. Ele tá bem, graças a Deus. Ah, era isso que eu ia perguntar, né? Que bom que ele tá bem. A corrida de rua mudou muito a sua vida, né? Mudou a minha vida, até os meus hábitos, né? Porque, assim, eu tava comendo só besteira. Eu trabalhei, meu, oito anos no shopping. Então, pensa. Tinha várias festas, tipo, assim, se eu olhava, eu só comia besteira. Não tinha um hábito alimentar bom. E aí eu conheci uma nutricionista, me ajudou, fez uma dieta bacaninha, eu fui seguindo. E aí eu fui juntando a dieta e os treinos e fui perdendo peso. Eu corria de terça e quinta, treinava musculação de segunda, quarta e sexta e jogava futebol de domingo. Ou seja, sua vida passou do sedentarismo a uma vida ativa e foi gradativo, não foi uma coisa abrupta, né? É, não foi. Nossa, eu vou virar atleta hoje, então tchau. Parece eu, tipo, eu vou virar atleta. Tchau. Muita atleta ainda no seu quarto. Pois é, né? Não era só ali, corrida, ali. E aí agora você participa, assim, toda prova que você pode participar, você acaba participando. Sim, agora eu treino mais a corrida, praticamente. Futebol, às vezes, eu brinco só agora, eu falo, né? A gente joga de vez em quando, a gente tem um time e tal, a gente joga. Mas eu evito também um pouco o futebol hoje, porque quando eu me machuquei, eu me machuquei jogando futebol. Não foi na corrida. Foi numa dividida de bola, praticamente sozinha que eu me machuquei. Então eu tomo muito mais cuidado hoje com o futebol, pra eu conseguir treinar a corrida. Que louco, né? Pra quem deve estar na corrida, ama o futebol, eu faço o contrário hoje. A gente demora pra encontrar aquilo que a gente gosta, né? Desde pequeno, as pessoas perguntam, o que você vai ser quando crescer? A gente não sabe, né? Sim, a pessoa não faz nem ideia, né? Muitas vezes a criança responde baseada no pai, na mãe, assim, né? Não no que realmente ela quer, né? Exato. Daí vai passando o tempo, a gente acaba descobrindo as nossas paixões, né? Então é isso, gente. Ó, esse é o primeiro vídeo sobre corrida. Tati, muito obrigado. Obrigado, Calendie. Vai de casa. Vai de casa. É, pra quem não sabe, a Calendie é a marca da corrida na Decathlon, né? Obrigada a você, Denis, pela oportunidade aí de contar a minha história e tentar ajudar o maior número de pessoas possíveis. Só de ouvir a sua história me deu vontade de correr, sabia? Vamos falar nisso, vamos correr. Vamos correr um dia. Ai, ó. Então... Vamos gravar isso. A gente vai falar mais sobre corrida, a gente vai dar dicas de produtos que podem ser utilizados pra corrida, não é verdade? Vamos. Então, no próximo vídeo, é isso aí, gente. Muito obrigado, ó. Joinha pro Denis. Aproveita aí, galera. Se inscreva aí no canal. Também vai estar rodando aqui as minhas redes sociais. Então, aqui também vai estar rodando o site da Decathlon, tá? Pra vocês, né, quiserem saber mais sobre os produtos. Não só sobre Calendie, mas sobre outros produtos, na verdade. E é isso. Se vocês tiverem também sugestões de outros esportes, pra que eu consiga, né, falar sobre... Deixem nos comentários, tá bom? É isso aí, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí